Música Bom, agora eu estou aqui com o André Martinelli que também está em São José dos Campos pela primeira vez no Ascar Fashion Days Essa é a primeira vez que eu estou aqui E qual a expectativa? A expectativa é que o desfile da Olímpica seja um verdadeiro sucesso E a energia está muito boa, você está vendo Estou pensando um pouco nessa energia e a expectativa é que seja um sucesso Está tudo dando certo, estou com um projeto de saúde, é um projeto de web que vai para a TV Estou para gravar um outro que é em Nova York, mês que vem estou indo para Nova York fazendo trabalho Você fez curso, ou está fazendo curso para ser apresentadora? Fiz um curso com a Fernanda Gentil, excelente E ela é uma apresentadora, sim, sensacional E eu estou estudando para isso, eu quero apresentar e eu estou realizando o meu sonho Que é num programa de esportes É isso a fairy tale, eu vejo uma hacienda Não, eu não sei inglês, mas você está no meu agenda Não, eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá, eu 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 sei lá, Obrigado.